Fala pessoal, sou o K, prazer em vocês, mais um vídeo de Modern Warfare, pessoal, estamos de volta pra mais um vídeo pegando camuflagens, desta vez pra pegar 4 camuflagens ouro em um vídeo e liberando assim a platina nas LMGs. O que eu tô fazendo agora, cara? Deixa eu só explicar pra vocês, porque o último vídeo de pegando ouro faz um tempinho já, muita gente inclusive deve achar que eu simplesmente abandonei de pegar a camuflagem secreta, mas não, como todo ano a gente vai pegar a camuflagem secreta, cedo ou tarde a gente chega lá, cara. Mas o que eu tô fazendo agora é basicamente deixar várias armas perto de pegar o ouro, pra poder já gravar todas elas de uma vez, porque se eu for gravar uma por uma, são 39 armas no total, e gravar uma por uma, cada um um vídeo, eu vou acabar lerdeando mais ainda esse processo, que já tá demorando, pra poder pegar a Damascus. Então o que eu fiz foi deixar todas as LMGs prontas aqui, e vou tá pegando ouro agora com vocês, faltam pouquíssimas coisas, na verdade vai pegar ouro em 3, porque uma vocês vão ver no clipe de agora. E como vocês podem ver, eu acabei pegando sem querer na PKM, né? Eu sempre falo errado, eu ia falar PKP. Mas na PKM, porque é uma LMG muito boa, eu precisava aí deixar guardado, eu queria deixar guardado o desafio de pegar 3 kills sem morrer, só que eu tava gravando pra poder ficar guardado certinho, não precisar de uma grande quantidade. Só que aí do nada eu flanqueei todo mundo e acabei pegando um streak de 12, eu acho, então acabou contando tudo. Mas pegamos o ouro, então eu mostro pra vocês aí, quando eu pegar o ouro nas outras LMGs, eu mostro como fica. E aí depois que eu pegar o platina, eu gravo aí uma gameplay com alguma das LMGs, tô pensando em qual delas aqui eu faço ainda. Eu acho que eu vou gravar com a MG34, que é uma LMG que eu até curti jogar com ela, sem ser a PKM, né? A M91 não gostei nada, e a SA87 é mais uma assault pesada do que uma LMG. Então, acho que eu faço uma gameplay de MG34 platina. Mas é isso, sem muita demora, vamos lá, mostrando aqui pra vocês os desafios como estamos. Todas elas são sem acessórios. Então aqui nós temos 11 kills sem nenhum acessório com a SA87. Nós temos com a M91 aqui, deixa eu ver, é a mesma camuflagem. Nós temos 66 kills de 75 pra poder tá pegando com ela, né? 9 kills sem nenhum acessório. E por último nós temos aí a MG34, que nós estamos faltando, vamos ver. Faltam mais, né? Faltam aí 19 kills sem nenhum acessório com a MG34. A MG vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou mandar aí um Shoot House Shipment, que tá rolando, 24 barra 7, pra gente acelerar e não perder muito tempo. Inclusive essa intro já está extremamente extensa, mas eu precisava dar esses secados. Então é isso, sem mais demora, vamos pra gameplay. Ok, senhoras e senhores, estamos em zona de conflito Shipment. Ferrou, mano. Mas eu vou tentar comentar aqui, o que eu quero fazer é falar de cada arma enquanto eu vou pegando as kills com ela. SA87, péssima, terrível, horrível. Essa arma aqui não tem muito propósito, velho, porque como eu falei, ela é um rifle... Já tem um VTOL no ar, mano. Ela é um rifle de assalto que tem a mobilidade de uma LMG. Pera, como assim eu liberei a Gekko? Ah, tá, é verdade, a Gekko não é a última, achei que era a última. Mas, ah, meu Deus, tem até um Chopper, cara. É sério que eu vou ter que cortar pra procurar outra gameplay? Mano, não é possível que eu entre bem numa partida com um Chopper e um VTOL, jogo. Mano. Calma, vamos tentar ficar vivo, vamos tentar ficar vivo. Ficar aqui no container escondidinho. Mas enfim, cara, ela tem a munição... Ela tem 30 balas no paint e ela é lerda, é uma LMG, então ela é lerda. Não tem uma cadência muito interessante de tiro também, não tem um dano muito bom, não tem nada. Não tem razão de você usar essa arma, sério. Você só usa ela se for fazer um desafio. Aí, tipo, beleza, tem um acessório lá que aumenta ela pra 50 e 60 balas. Só que, tipo, ela fica mais... Ela fica muito mais lerda quando você coloca esses acessórios, então... Acaba não... Eu achei muito melhor, inclusive, eu pegar e... Meu Deus, os caras estão aí à frente. Eu pegar e fazer uma classe com as 30 balas, mas botar os mãos leves pra eu carregar mais rápido, do que botar mais munição, porque mais munição era igual a ficar muito lerda, mano. Essa arma aqui, realmente, ela precisa de um buff urgentemente, velho, tipo... Sei lá, na verdade, não sei nem se precisa de um buff ou não tem propósito no jogo mesmo, porque pra que eu vou querer uma LMG que não tem... Tipo assim, uma arma que tem a mobilidade de uma LMG, mas não tem as balas de uma LMG e nem o dano de uma LMG. Aí é complicado, mas... As LMGs nesse jogo são bem fáceis de pegar gold também. Os desafios nelas são coisas de, tipo, 40 kills montados. Os caras pegaram outro vital. O que meu time tá fazendo? Tá boostando, mano? Tá dando kill pros caras de propósito? Pô, entrei na partida, tô matando todo mundo aqui ainda e tomo mais uma. Mas pegamos a camuflagem, sem tempo a perder, já vamos tacar a M91. Pegamos gold na MG34. Vamos rushar aqui com a pistolinha mesmo, tô nem aí. Que daí eu já morro. E a gente já embala... Beleza, beleza. Vamos lá na M91 agora. Meu Deus, essa aqui... Eu ainda tô em dúvida qual é pior. Não, a SA-87 é pior porque a M91, pelo menos, ela se comporta igual uma LMG. Porque ela é lerda, beleza. Só que ela tem a munição grande. E tem um alcance bom também. E, caras, eu acho que eu vou ter que mudar, velho. A gente se deu bem na SA, mas... Puta merda, eu tô com um time que não é possível. Parece que os caras tão se matando de propósito, velho. Não é possível isso não, mano. Eu vou tentar mais... Se eu morrer mais uma vez aqui... Eu puxo, velho. É, caras, eu vou procurar outro. Esse aqui não dá, não. Meu Deus do céu, cara. Meu time tá jogando... Sei lá, mano. Fazendinha. Ainda peguei mais uma aqui. Mas já voltamos. Um. Um. Dois. Três. Ó, aqui, rapaziada. Se eu não te volto, chuta house. Pelo menos eu tenho um pouco mais de... Eu tava sincronizando o vídeo. Como assim eu fui expulso por inatividade, jogo? Eu tava sincronizando. Ó, que... Não é possível que eu tenha um vital agora. Mano, não, não. Não, 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 não. É pegadinha. É pegadinha, velho. É pegadinha isso. Não, 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 não. Ok. Agora, desde o começo. Não tem nenhum vital, pelo menos, por enquanto. Vamos buscar as kills aí. Tamo com a M91 aqui. Inclusive, essa variante é a que você ganha nessa temporada de pegar o level 155. Vou fazer um vídeo específico dela ainda, mas... A M91 é aquela parada, velho. Ela é uma LMG fraca, porque a PKM é muito melhor que ela. E eu senti que a MG34 é melhor também. Porém, ela não é o caso da SA87, que é totalmente inútil. E pra mim não tem sentido a SA87 existir. Porque ela, tipo, não é muito forte, mas ela é uma LMG, né? Ela tem aí as características de ter um dano alto, um alcance alto. E ter um paint considerável, né? Sem balas no paint. Isso sim é uma LMG, não 30, cara. E ela é interessante até de usar. Tem momentos que dá pra você fazer uma jogadinha boa com certos acessórios e tal. Sim, jogar sem acessório. Praticamente todas as armas desse jogo são bem ruins, né, velho. Mas, no geral, assim, ela não é uma arma ruim, não. É, não. Tá, calma. Ela é ruim, mas ela tem como usar, basicamente. Já a SA é a pior mesmo. O foda, tipo, é que um jogo onde a meta é só armas que são todo ágeis e atiram muito rápido. A M91 acaba sofrendo bastante. Mas, com os acessórios certos, dá pra fazer a gameplay com ela. E bora lá, que eu acho que ela que faltava menos kills, né? Se não me engano, era 9. E aquelas que eu peguei em shipping não conta. Porque se você quita... Não sei se vocês sabem, mas, tipo assim, se você quitar de uma partida, não vai contar as camuflagens. A não ser que você tenha pego alguma marca, tipo... Tá ligado aqui, por exemplo, você precisa de 100 headshots. Aí tem uma marca lá. Ah, 10 headshots, você ganha a primeira parte da camuflagem. Se você chegar no 10 e quitar da partida, você vai ter a camuflagem e ganha lá. Mas se você chegar no 9, vai zerar tudo o que você fez. Pô, tem mate. Rouba aquilo não, cara. Mas bora lá. Já estamos aí com 4 kills. Vamos tentar pegar essas 5 últimas aí. Tô tentando manter a distância, mano. Porque como o Shoot House é um mapinha pequeno, eu vou estar em muitas vantagens se eu pegar alguém correndo. Então eu preciso tentar pegar eles de maiores distâncias. Foda que aí eu atiro e os caras somem. E aí algum teammate finaliza. Mas pegamos aqui. Pegamos o radar pessoal. Inclusive, tô dotado de streak de suporte pra não perder tempo usando streak... Para de roubar minha kill, cara! Meu Deus do céu, velho! Rapaz, parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Já falaria uns... Vai buscar a kill de vocês, rapaziada. Na verdade, esse ditado não tem porcaria nenhuma a ver com o que acabou de acontecer, né? O cara me roubou mesmo. Mas é isso. Finge que tem um novo ditado aí, mano. Tá, bora. Bota pouquinhas as kills e aí a gente já parte pra MG34, tá? Não vou perder essa kill não. Queria roubar do teammate. Não vou mentir. Queria roubar do teammate. Beleza? Mais uma kill aqui. Eu acho que eu não cheguei a acabar o raciocínio que eu tava falando, mas as LMGs são bem fáceis de pegar ouro, porque todos os desafios dela, os números são bem pequenos, assim. É tudo muito reduzido, comparado com as assaltos principalmente. Então é muito rápido de pegar gold. Não porque é fácil a arma, mas sim porque os desafios são pouca coisa que você tem que fazer. São tudo números bem pequenos, assim, pra poder pegar. Tá cheio de gente pra lá, velho. Ah, cara. Fala aqui. Eu rusho mais que esses caras de SMG, velho. Esses caras de SMG tem medo de ficar correndo, mano. Já se viu isso? Eu de LMG aqui tô correndo que nem um louco, mano. É. Eu não sei como eu perdi essa gunfight, então eu atirei bem antes, mas tudo bem. Bora lá, boa. Falta uma kill. Ah, não. Falta duas, na verdade. Eu peguei uma da C4, né? Ah, não. Não é possível isso. Cara, o próximo que roubar a minha kill é corno, velho. Tá dito. O próximo que roubar a minha kill é um corno, não. Um chifre do tamanho de um prédio, velho. Boa. Isso. Sei lá, fiquei atirando que nem um louco. Peguei o gold, ainda não. Opa, cobra já reteira. Beleza, beleza. Pegamos. Já vamos pra MG. A MG já é diferente. A MG eu gostei de jogar com ela. No começo eu tava odiando, pra ser sincero. Mas depois que eu peguei alguns acessórios, velho, ela fica muito forte, cara. Porque ela atira muito... O problema é que ela tem pouca bala, né? 50 balas pra velocidade que ela atira é um pouco triste. Porque ela atira muito rápido, vocês vão perceber. Mas é uma arma muito legal, velho. Inclusive é uma arma da Segunda Guerra Mundial, né? Tinha ela bem parecida com ela, na verdade, no... No World War II. É uma arma muito legal, mano. E, tipo, como eu falei, vocês podem ver, ela atira muito rápido. Então, se você faz um setupzinho que melhora um pouco a mobilidade dela, dá pra jogar até como se fosse uma saltzona e sair ruxando nos caras, mano. Gente pelas costas. Gente matou? Não, tava... Ah, ele tava ali, mano. Tava ali. Mas beleza, tamo aí com 13... Não, não importa quantas skills eu tô aqui, né? Porque eu troquei de arma já. Eu não lembro essa aqui, acho que era a que mais faltava. Faltava 19 nessa. E o cara veio do céu. Grande Osiris 747, fazendo bastante objetivo ali. Parece até eu. Toma, Osiris. Vai vir flanquear meu time, não. Nossa, tá todo mundo por ali. Pegamos a Gecko, né? Que é a primeira parte. 65. Faltam 10, então, velho. Vamos de 10 aí. 10 que... Mano, faltava 19 mesmo. Acho que eu fiz conta errada. Mas é isso, ignora. Acho que faltava 14, na verdade, né? E eu... Nossa, os caras devem ter me zoado tudo quando eu fiz a conta errada. Graças a Deus, eu não faço engenharia. Eu faço aí... Humanos. Boa, double kill. Pegar o radar pessoal. Eu não sei porque eu tô montando em tudo quanto é lugar, mas é porque depois que você começa a pegar as camufladens do jogo, você meio que acostuma a ficar montando em todo lugar, porque é tanta kill apoiada que tem que fazer... Sai aqui, tryhardzinho. É tanta kill apoiada que você tem que fazer que você acaba acostumando, mano. E às vezes é até bom dar umas apoiadas, principalmente quando você tá com umas armas tipo essa daqui, que tem bastante recoil e é uma arma mais desvantagem de tá usando. Daí pelo menos você monta aqui, ó. GG, zero recoil e mata todo mundo. Eu falei, velho. Essa LMG aqui é bem... Ela é bem melhor que a M91 e a SA87, cara. Ela é boa de usar, assim. Quero ver de gravar... É, eu ia falar que quero ver de gravar uma gameplay, nem lembrei que eu falei que eu ia gravar ela com a platina. É ela mesmo que eu vou gravar. Daí eu faço a classe pra vocês e vocês vão ver. Meu Deus, minha mira zicou tudo. Cinco balas no pente. Carrega ou mato mais um, hein? É o do gold, ó. Não, acabou a bala. Ah, vamos carregar então, né, mano? O foda aqui, né? LMG é aquela coisa maravilhosa. Você faz um miojinho. Prepara ali também uma sobremesa. Aí carrega. Bora, bora. Eu acho que deve estar faltando uma kill, mano. Eu tô sentindo. E quando eu sinto é sempre certo. Ó, eu peguei duas pra garantir, mas faltava uma. Certeza. Só fica vendo o gold aparecer agora na tela. Ah, eu tô falando, mano. Eu sinto, mas é isso, rapaziada. Ué? Gold? Alô? Platina? Gold? Ué, 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 ué. Ok, estamos de volta. E é, ó. A gente tá aqui com... Completamos sem acessório. Não era de três kills, porque tá completada. O que que tá faltando aqui, gente? Nem ferrando. Cara, é sério que eu peguei todas as camuflagens antes de pegar 525 kills. Não é possível, cara. Nem ferrando, cara. Então, vamos cortar aí e pegar essas kills, então. Já voltamos. Meu Deus. Esse vídeo tá sendo um desastre, cara. Tudo tá dando errado. Meu amigo, tá tudo dando errado, cara. Mas vamos lá. Agora eu tô com a testemunha nela. Preciso pegar 31 kills, cara. Shipman, base confirmada. 31 kills. Já monta aqui e vem pro pai. Nossa, isso fora de... Meu amigo, polícia. Calma aí, velho. Isso fora de contexto. Ficou um crime que... Jesus amado. Vamos lá. 29. 29 não, 30. Não tô sabendo fazer conta mesmo. 29. 28. 27. Contando comigo, rapaziada. Meio isso, né? Meu Deus. Já tem uns taradinhos de shotgun, velho. Na verdade, eu não vou fazer contagem regressiva, não. Porque eu já esqueci. Já esqueci do que eu tava. Eu tava aqui 28. Não sei. Calma, calma, calma. O foda que caiu bem embaixo é confirmado, né? Eu acho que é o pior modo que eu poderia gravar com uma LMG de Nashik, né? Mas vai dar, vai dar. Eu só tenho que ficar no canto pra manter a distância. Principalmente esses caras de shotgun, velho. Porque eu tô com uma arma muito lerda e muito pesada. Então eu preciso tentar pegar os kills de mais longe possível. Que é onde eu tenho vantagem. Comecei a tomar aqui um... Nossa, tem um monte de gente ali, velho. Só o Guilherme X-Code de Orange em 12, hein? Meu Deus. Mano, eu não assisto nada, velho. Saga, seu shot aqui. Beleza, beleza. Tamo indo, tamo indo. Tamo pegando bastante kill. Mano, só tem... Eu só morri pra esse cara até agora. Ele é muito bom. Ele é o scamp brasileiro, velho. Toma aí. Meu Deus do céu. Parece que só tem ele no jogo, velho. Ué. Agora liberou o gold. Como assim? Era 31 kills que faltava. Como é que... Ah, pegamos o gold. Não. Esse episódio tá sendo uma tragédia. Meu, eu não sei fazer mais vídeo no YouTube. Mano, como assim, cara? Tava... Eu tenho certeza que... Tava 494 de 525. Isso é 31 kills. Eu não tô louco, não. Esse jogo que tá louco, bugado, velho. Esse jogo que tá tudo bugado, cara. Mas é isso. Pegamos platina. Toma aqui na shotgun também. Vou cortar, cara. Vou cortar porque o vídeo tá muito tenso. Vamos ver como é o platina. E aí sim gravar uma gameplay normal mesmo com essa LMG. Sem ser shipment. Sem ser essa bagunça. Tentando fazer um comentário certo. Porque até agora só deu bosta, mano. Só deu bosta, mano. Pera aí. Deixa eu pegar... Olha o spawn trap. Olha o spawn trap. Olha o spawn trap. Ah, testunado. Acabou a bala. Mas é isso. Já voltamos. Finalmente estamos aqui. Peço desculpa a todo... Mano, tá foda. Eu entro numa partida, tá tudo ferrada. Entro na outra, sou quicado por inatividade. Outra que tem outro VTOL. Aí eu vou gravar o negócio num Pegaskills. Aí eu acho que falta 31. Não falta nada. Mas enfim. Tamo aqui com a PKM Gold. Ela eu já tinha visto, né? Porque como eu falei, eu liberei antes. Mas bem bonita. Queria mostrar pra vocês. Vamos ver agora a SA-87. Legal, legal também. Pega bastante na arma. Eu tava com uma variante da SA, né? Antes que alguém pergunta. E talvez nela deve ficar mais legal. Porque eu gostei bastante. Nossa, aquela variante eu gostei muito, mano. Mas já vamos mudar aqui pra M91. Sem perder muito tempo. Porque o vírus já deve estar muito extenso. E eu quero ainda gravar uma com a MG34. Agora estamos com a M91. Ficou legal também, ó. Pega bastante na arma, né? A M91 ela é bem grande, assim, no sentido de ter um quadradão. Então a camuflagem fica bem aparente. Então vamos ver agora a MG34. Da hora também. Ela é uma arma mais fininha, né? Então a camuflagem não aparece tanto. Mas quando você mira aqui, ó. Até dá aquela ostentada no gold ali. Vamos então o que importa, né, cara? Vamos agora pro platina. Vamos ver como é que ficou a platina nas LMGs. Nas LMGs eu gostei até. Muita gente falou que tava bem feia. Não valia o esforço. E sinceramente eu gostei, mano. Mas vamos ver aqui nas LMGs. É, na M91, é. Ficou um pouquinho mais apagado do que eu imaginei, né? É, o gold ficou mais legal na M91. Eu acho, assim, o que eles poderiam ter feito é a platina ser a gold e a gold ser a platina, tá ligado? Em ordem de progressão, assim. Porque realmente a platina... É, ó. Mesmo dando sol aqui ainda fica meio apagada, né? As SMGs foram meio que exceção, se pá. Mas a platina... O gold eu acho mais bonito que a platina. E a platina é mais difícil de pegar do que o gold. Então eu acho que eles poderiam ter trocado. Ou voltado com o Diamond, né? Mas eles tão com essa parada de realismo e tal, então... Ó, mas a PKM ficou da hora também. Ela pega bastante na arma. Nem adianta eu carregar. Geralmente eu carrego pra gente poder ver a arma de lado, né? Porque não tem inspeção. Mas as LMGs tudo carregam diferente. Menos a SA. E a SA também não pegou muita coisa. Seria legal só ir um site ali, a mira de ferro aqui, né? De cima, pegar-se também. Mas é isso, rapaziada. Essas aqui são as platinas, gold e tudo mais. Então vamos lá, sem demora. Eu vou fazer uma classe de MG34. E aí a gente volta pra fazer uma gameplay com ela. Ó, aqui pessoal, tamo de volta. Eu acabei de descobrir que tem 10v10 na Crash, mano. E é lógico que o jogo vai me botar na partida em andamento, né? Não posso chegar numa partida no comecinho. Mas vamos lá, tá bem no começo ainda. Dá pra gente fazer as kills, pegar nossos streaks. Esse vídeo, inclusive, já tá muito longo. E até é bom ter uma partida um pouco menor. Pro vídeo não ficar ali com aquela duração absurda. Interessante eles terem colocado a Crash 10v10. Acho que vai fluir melhor. Eu não gosto muito da Crash. Ela é bem parada. Com mais jogadores, talvez fique um pouquinho melhor. Já vamos carregar aqui que a gente já acabou com toda a munição. E eu esqueci de mostrar a classe pra vocês, mas acabando a partida aqui eu mostro. Pra gente não perder muito tempo, já que a gente entrou com ela em andamento. É, na verdade eu esqueci de mostrar a classe. E é essa que vocês estão vendo de fundo com esses perks e tudo mais. E de acessórios. Eu estava com esses acessórios. Pois é, esqueci. Mas tá aí. E a TDM não dura muito. Cara, bota a cara, velho. Eu não aguento ficar aqui, mano. Mas é uma kill tão fácil onde você tá aí. Porque eu preciso pegar ela antes. Tô nem aí. Cansei. Fechou a porta. O cara fechou a porta ali, velho. Boa, na mãozinha. Beleza, pegamos o Vant. Tem um negócio de reconhecimento aqui. Não vai soltar isso aqui. Porque o cara foi lá pra cima o bagulho. O cara quebrou o negócio dele indo lá pra cima. Meu Deus, carrega essa arma logo. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Toma um presente. Natal já passou, mas o presente tá chegando ainda. Boa, mais uma kill. Tô com pouca isso e uma bala já. Tem alguém aqui. Tomei tiro varado, velho. Nem ferrando, mano. Pô, já achei que eu ia mandar o meu Vitor ali, mas não rolou. Tá todo mundo nascendo por ali. Meu Deus. Como é que o cara tinha visão minha, velho? Tem uma visão bem clara ali, inclusive. Tá, vamos tacar o Stop Empower aqui. O bom que o Stop Empower carrega como se estivesse com mão leve, né? Então já dá aquela facilitada. Eu já vi que a rapaziada tá tudo pra aquele lado, cara. Tenta vir por aqui, na verdade. Se bem que meu time inteiro tá aqui, né? Não vou conseguir pegar muita kill aqui, não. Vai embora. Tem alguém lá. Tentar subir aqui no segundo andar. Pra pegar aquela visão de cima. Foi uma kill aqui. Foi duas aqui. Vai, cara. Bota a cara. Isso. Isso que eu gosto, gente corajosa. Ah, é uma granadinha de deco. Eu tô ouvindo barulho de tiro ali, mas é aquela granadinha que... Que fica dando tiro pra te distrair. Vamos carregar aqui. Meu Deus do céu. Esse reload é foda, mano. Isso que é o foda de ficar com 50 balas no pente, né? No caso dessa classe, eu preferi não colocar a munição estendida. Porque... Nossa, eu não sabia que não ia ficar. Mano, eu falei. Vamos tentar. Será que dá? E deu. Ai, tem mais um ali. O cara me viu? Pera, tem um cara lá. Tem alguém naquela casa... Meu Deus. Tem alguém nessa casa aqui porque... Só o cara de Jevren. Tem alguém aqui porque tem um radar pessoal aqui, ó. Bem aqui em cima. O foda é que como eu não tô de fantasma, ele sabe que eu tô aqui. Nossa, nossa, nossa. Olha o flanco. Olha o flanco. É. Ah, pelo menos ele admite, né? Ele é um bot. Tá no nome dele. Tá desculpado, bot. Tá desculpado. Bot geralmente não tem muito... Muita cabeça pra andar, não. Rapaziada, os bots não pensam, né? Não. Por que eu taquio os top em parma? Eu vou aproveitar que eu... Eu vou te tirar daqui, campo. Minha missão dessa partida... Toma, seu bosta. Eu morro. Não tem problema eu morrer, não. Tirar o bot ali é o que importa. Ah, vai ficar camperando no fim do mapa com duas minas explosivas. Tá louco, velho? Aqui não. Ah, bora. Agora eu continuo a gameplay aqui. Boa, alguém soltou um vantezinho. Já dá pra gente se preparar pra gunfight. Já foi o primeiro aqui. Tem alguém aqui nessa escada camperando, velho? Eu vou com a shotgunzinha na mão. Aqui. Ah, ultimate aqui. Beleza. O cara... Matamos um. Não conseguimos pegar o outro. Já acabou a munição. Meu Deus do céu, velho. Eu mal começo a atirar e o negócio já para. Vai, 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 vai. Beleza, vamos vazar daqui e descer. Eu não suporto ficar aqui, não. Hum, quase que eu roubo esse aqui, hein? Opa. Mano! Rapaziada, tudo pegando minhas kills aqui, velho. Tá. Já tamo lá carregando. É, talvez era melhor ter colocado carregadores tendidos. Eu tô mais passando tempo na gameplay carregando qualquer coisa. 14 kills. Tem ainda bastante kill pra rolar. Vamos ver se consegue pegar elas. Tem um cara aqui embaixo. Ué. Como é que não pegou esse C4 nele? Ah, é a granada. Meu Deus, de novo. Quem usa essa granada, mano? Quem usa essa granada? Tô sendo enganado toda hora. Bora, bora, bora. Stop em power na mão. Hora de pegar os streaks, hein? Hora de pegar pelo menos o Vitor. O resto eu não sei se vai dar tempo, o Chopper, no caso. Pra fazer alguma kill com ele. Tô preso num saquinho, mano. Ninguém? 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 Alô? Tem muita gente aqui. Uh. Uh. Aí, pegamos o Vitor, pelo menos. Pelo orgulho. Mais uma. Acabou a munição. Vamos puxar aqui a pistolinha mesmo. O que é isso? Meu Deus. Pegamos o Chopper, pelo menos. Ah, velho. Deu muito hitmark. Vamos soltar o Chopper rápido? Ah, vai acabar a partida, cara. Não vai dar pra fazer nada. Pelo menos uma kill com o Chopper. Mano, se eu conseguir, eu vou soltar todos os mísseis em cima daquela casa. Vai! Que demora! Nossa, tá todo mundo lá, todo mundo lá. Vai, 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 vai. Porra! Já tomaram dois na cara. Tá isso, rapaziada. Jogando com a MG34 Gold. A parte acabou sendo mais rápida, infelizmente. Eu entrei ela em andamento, né? Mas o vídeo em si já tá bem extenso. Pô, a gente... Ah, achei que a gente ia pegar pelo menos uma jogadinha na partida naquela hora lá, cara. A gente deu uma invadida ali. Foi isso? Tá, o cara pegou um triple kill também. Mas foi da hora. A gente pegou... Foram quatro, cinco kills ali rápida. 22 barra 5, jogando com a MG34. Então é isso, rapaziada. Mais um platina aí. Estamos chegando perto da Damascus. Mentira, ainda faltam várias platinas. Mas o importante é ter positividade, né? Então vamos pensar que eu tô bem perto ainda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Desculpa os problemas, porque, meu Deus, tudo bugou. Tudo deu errado. Mas conseguimos sair com a platina aí, com uma gameplayzinha da hora. E é isso. Se curte o vídeo, deixe seu like. Se você gostar, se inscreva. Valeu, falou. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho